No início de maio de 1936, Lampião mandou seu cunhado Virgínio, o cangaceiro moderno, a Pernambuco a fim de arrecadar quantias que havia solicitado a vários fazendeiros e comerciantes em sua última viagem por aquelas bandas. Virgínio viajou com Durvalina e os cabras Serra de Fogo, Moreno, Caiçara, Azulão, Doroteu, Chumbinho e sua mulher Rosalina, além dos garotos Ponto Fino e Jararaca da família dos Ingrácia que passaram a acompanhar Virgínio depois da morte do tio Cirilo. Partindo da zona de Pão de Açúcar, o grupo subiu por Olho d'Água das Flores, passou por Santana do Ipanema, entrou em Pernambuco por Águas Belas e avançou até Buíque. No dia 19, aborrecido porque não atendiam as suas intimações pedindo dinheiro, Virgínio castrou um rapaz de 22 anos chamado Manuel Luiz Bezerra, o Manuel Lulu, em Morro Redondo, distrito de Catimbal, município de Buíque, tendo como motivo imediato o fato de o rapaz ter se negado a servir de guia para Chilili, alegando que não conhecia o caminho, lugar próximo e por ele certamente conhecido. Não conseguindo arrecadar quase nada e sendo acossado pela volante de Manuel Neto, Virgínio continuou subindo em direção a Paraíba, levando como guia Mariano Flor. Por onde passava, ia cortando os fios do telégrafo. No dia 20, atravessou a divisa, transpôs a Serra do Pau d'Arco e foi acampar nas catingas da Serra Capitão Mor. No dia 21, tomou 13 contos de Malaquias Batista Feitosa, dono da Fazenda Capitão Mor, e obrigou-o a servir de guia. Enviou um bilhete ao gerente da Fazenda Estrela Dalva, em que pedia 10 contos, assinando Virgínio Fortunato, cunhado de Lampião. A partir da Fazenda Pitombas, o guia passou a ser Cícero Cumieira. Os cangaceiros não sabiam que o vaqueiro de Malaquias, o Vicente Barnabé, tinha corrido para avisar em São Sebastião do Umbuzeiro o perigo iminente. Ao entrar em São Sebastião do Umbuzeiro, na tarde daquele dia, os cangaceiros encontraram o povoado deserto, saquearam então uma casa de negócios, beberam toda a cachaça que encontraram e continuaram a viagem, tendo agora por guia um sujeito chamado Sebastião Galdêncio Tavares. Pedro de Alcântara, fiscal de rendas do estado da Paraíba, chefe da mesa de rendas de Cabaceiras, tinha pedido transferência para São Sebastião do Umbuzeiro. Assumiram o posto na véspera. Como os demais moradores, apressou-se em fugir, pegou a família e levou para a Fazenda Balança a uma légua de seu amigo José Cobra, portando consigo a receita arrecadada na última semana. No caminho, deixou a mulher e os filhos escondidos num coqueiral e foi à casa do amigo. Ao saber do fato, José Cobra despachou um portador para prevenir sátiro feitosa da Fazenda Ribeirão Fundo. Pedro de Alcântara voltou para o local onde deixara a família. Com ele, ia o companheiro Sebastião Barba, vulgo Sebas, guarda fiscal. No caminho, toparam com os cangaceiros. Como é seu nome, cabra? Perguntou Virgínio. Meu nome é Pedro de Alcântara, filho. Você faz o que da vida? Eu sou negociante de queijo. Mentiu Pedro. E você? Perguntou o cangaceiro ao outro rapaz. Meu nome é Sebas. Sou vaqueiro. Esteja preso todos dois. E me levo na fazenda de Zé Cobra, disse Virgínio. Ao chegarem à Fazenda Balança, Virgínio chamou José Cobra à parte e perguntou quem eram aqueles rapazes que o trouxeram até ali. José Cobra disse que um era guarda fiscal e o outro era o chefe da mesa de rendas de um buzeiro. Virgínio voltou com o fazendeiro à presença dos presos e tornou a perguntar a Pedro. Você disse que faz o que mesmo? Que eu esqueci? Eu sou negociante de queijo. Não é mesmo, Zé Cobra? Disse Pedro de Alcântara, piscando um olho para que o amigo confirmasse. Virgínio percebeu o sinal. Passou um tempão fitando o infeliz. Por fim, Pedro recebeu três tiros, o último na cabeça, no pé do ouvido. Depois foi sangrado. Sebas correu. Virgínio errou o primeiro tiro, Virgínio errou o primeiro tiro, mas a segunda bala atingiu acima do rim. Um cabra foi lá e sangrou também. Já José Cobra teve sorte. Virgínio deu-lhe uma cutucada com o punhal, mas sem gravidade. Só não lhe mato porque quero que você me leve na casa de seu sogro, Joaquim Venâncio. Joaquim Venâncio estava em casa só com a mulher, dona Joaquina Maria de Jesus. Não tinha dinheiro. Virgínio disse que ia tocar fogo na mulher dele. Mandou despejar querosene na cabeça da velha e riscou o fósforo. Zé Cobra segurou a mão de Virgínio. Não mate a pobrezinha, não. Prometo lhe dar dois contos, pago dentro de um mês. Virgínio aceitou o compromisso. Pernoitou ali. Quem tinha sido enviado por José Cobra para avisar a sátiro feitosa, a presença dos cangaceiros, era um sujeito chamado José Grande. Antes de chegar à fazenda Ribeirão Fundo, José Grande encontrou Lucas Félix, Gedeão Importa e Luiz de Chichil, moradores da fazenda. José Grande deu o recado e caiu no mato. Os moradores foram avisar ao patrão. O fazendeiro supôs que era boato, mas ficou atento. Quando no dia 22 escutou o tropéu dos cavalos, Sátiro fugiu. Virgínio ficou enfurecido ao saber que escapara o homem mais endinheirado da região. Deu um aperto num sujeito e ele abriu o bico, contando como o fazendeiro tinha sido avisado. Virgínio mandou dar uma surra na mulher de Gedeão, Dona Josefa. Não satisfeito, mandou matar Gedeão e Luiz de Chichil. A partir de Ribeirão Fundo, os cangaceiros tomaram a estrada de São José do Tigre. Lá na localidade, só havia um soldado chamado Noventa. Virgínio perguntou a um matuto. Sabe me dizer se tem muito soldado em São João do Tigre? O matuto respondeu. Tem não? Só tem noventa. Virgínio Fortunato, assustado, cortou caminho. Os cangaceiros prosseguiram em direção a Camalaú e acima de São João do Tigre atacaram a fazenda Raposa de Bonifácio e José Branco, que tiveram de pagar 10 conto de réis. Declivando à direita, atingiram a fazenda Angico de Fortunato Reinaldo, que por pouco não foi sangrado. Sua esposa, dona Madalena, segurou a lâmina do punhal de Virgínio, arriscando-se a perder os dedos e tomou da mão do bandido. Esse gesto de coragem fez o cangaceiro mudar de ideia e foi embora, levando preso o filho de Fortunato, a Frísio, que foi resgatado depois mediante a quantia de 10 contos. Seguindo a mesma rota, o bando foi acoitar no Riacho do Fundão, ao sul da Serra do Jacarará, na divisa com o Pernambuco. No caminho, em Fundão de Baixo, o cangaceiro Caiçara, que viajava desgarrado do grupo, encontrou duas mulheres. Uma delas, Adriana, era negra. O bandido matou a negra e tentou estuprar a outra, que se chamava Josefa, esposa de Brasiliano Rodrigues. A mulher enfrentou o cabra com as unhas. Não conseguindo seu intento, Caiçara matou-a a tiros. Em Fundão de Cima, os cangaceiros mataram Benedito Ludugério só porque correu quando viu o bando se aproximar. Antes de ser cangaceiro, Virgínia tinha andado em Fundão e tiveram uma desavença com um cidadão chamado Melquia Desventura. Matou-o com um tiro na testa, arrancou os olhos com o punhal e jogou para os cachorros. Tinha-se como certo que os cangaceiros iam atacar a vila de Poção. Porém, no dia 23, eles foram vistos na estrada de Santo André, viajando para o Poente. Choviam telegramas de João Pessoa, Recife, Natal e Salvador, dando conta desses fatos em detalhes. Em uma semana, Virgínio saqueara mais de 50 contos de réis. Armou-se então um grande cerco por forças paraibanas e pernambucanas, compostas de cinco volantes. O cangaceiro Virgínio Fortunato, aluno dedicado de Lampião, o rei do cangaço, driblou todo mundo. Na madrugada do dia 6 de junho, voltou por cima dos raços ao fundão e, rompendo as linhas da volante de Manuel Neto, meteu-se na Serra do Frango e, dali, infletiu para cima no rumo de Cacimbinha e Pindurão e evaporou-se. A polícia vasculhou toda a região durante uma semana. Não achou foi nada. Até que, enfim, desistiu.